Olá pessoal, professor Wander Andrade, eu falo sobre cadeia de custódia de provas. Já disse que não é um procedimento tão novo assim, mas tem algumas inovações. E no passado havia uma preocupação que ainda persiste, ainda bem. É dito no artigo 6º do Código de Processo Penal que o delegado de polícia e as autoridades policiais devem preservar o local do crime. E essa palavra, preservação do local do crime, virou mantra na polícia militar, na polícia civil, na polícia técnico-científica. No entanto, eu quero chamar a atenção de vocês que esta terminologia, preservação do local, agora ganha uma nova dimensão, um novo contorno e até uma nova denominação. Vejam essa anotação que eu trago aqui para vocês. O artigo 6º do CPP dispõe que a autoridade policial deverá, logo que tiver conhecimento da infração penal, dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Esta providência está agora descrita como isolamento, uma das etapas da cadeia de custódia. Então, é uma nova denominação, o chamado isolamento, tá pessoal? E aqui, uma pesquisa interessante que eu quis trazer para vocês, do ano de 2013. Olha só que interessante. Mais da metade das unidades centrais de criminalística, de medicina legal, identificação, responderam nessa pesquisa, que os vestígios no Brasil não são lacrados quando coletados no local do crime, não são guardados em local seguro para preservar suas características. Não há rastreabilidade desses vestígios na maioria das unidades. Em conjunto, esses dados apontam para a inexistência de procedimentos da cadeia de custódia na criminalística. O que funciona é somente a parte burocrática pertinente ao protocolo de recebimento e encaminhamento dos vestígios dentro das unidades. A exceção diz respeito aos laboratórios de DNA, que por serem mais recentes e melhor estruturados, apontam um pouco mais de robustez nos procedimentos pertinentes à cadeia de custódia. O que quer dizer isso, pessoal? É uma triste notícia detectada em 2013 no Brasil. Detectou-se que nos institutos de criminalística, nos institutos de medicina legal, a grande parte dos estados do Brasil não tinham mecanismo adequado de proteção da prova, de rastreabilidade, e isso era um dado muito preocupante. Felizmente, temos um quadro um pouco diferente. Mas olha o que essa pesquisa concluiu. Vamos lá para os dados. 17 estados no Brasil tiveram evidências coletadas no local de crime que não foram sequer lacradas. Em 20 estados no Brasil, não havia registro formal do manuseio dessas mesmas evidências. Em 17 estados no Brasil, não havia registro numérico da evidência no local do crime. Em 21 estados, não havia local seguro para a guarda das evidências. Esses números são catastróficos. Esses números são ruins, péssimos. Não podemos conviver com esses números. Por essa razão, uma das razões foi a alteração da legislação processual penal. No entanto, pessoal, houve um conjunto de ações em 2014 no Brasil. Já houve uma mudança do cenário. Vejam vocês os dados que eu trago aqui. O Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, adotou medidas de sistematização de procedimentos periciais, definindo procedimentos operacionais padrão a serem observados durante a colheita da prova pericial. Foi baixada uma portaria, a portaria Ministério da Justiça nº 82, de 2014, estabelecendo diretrizes em âmbito nacional sobre procedimentos da cadeia de custódia de vestígios. O artigo 158 do CPP acaba reproduzindo essa portaria 82, de 2014. Professor, por que o senhor está citando isso com tantos detalhes? Meus amigos, eu quero que vocês entendam que o artigo 158 do CPP ele vem sendo comemorado, festejado, aplaudido, e ele tem seus méritos. Eu mesmo sou um dos que estão aqui aplaudindo esse cuidado maior, esse rigor maior com a segurança da prova, com a sua idoneidade, com a sua rastreabilidade, com a sua fiabilidade. Perfeito. No entanto, é preciso dar crédito a quem de direito. O artigo 168, aparentemente inovador, aparentemente importador de uma grande ferramenta americana, norte-americana, na proteção da prova pericial, em verdade, é um pouco menos do que isso. Porque, na verdade, o artigo 168 do CPP que é incorporado no Código de Processo Penal em 2019, no pacote anticrime, é quase que uma replicação quase que uma reprodução de uma portaria do Ministério da Justiça editada em 2014. Portanto, o Brasil já vinha disciplinando, já vinha criando um procedimento uniforme entre, naquilo que se chama de POP, ou seja, procedimento operacional padronizado, sistematizado, que foi uma preocupação do Ministério da Justiça por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, só queremos aqui dar o mérito a quem de direito. A real criação desse mecanismo, agora, estampado lá no Código de Processo Penal, em verdade, decorre de uma norma administrativa, a portaria nº 82 do Ministério da Justiça, de 2014. Outra crítica feita, inclusive, a esta importação da portaria para o âmbito do CPP, é o fato de que ela entrou, e a matéria de uma norma administrativa entrar no detalhamento. É para isso que ela existe. No entanto, esse detalhamento, ele foi também incorporado no CPP. E isso é ruim, porque não cabe ao CPP entrar no detalhamento do armazenamento, da coleta da prova. Não, não, pessoal. Isso é matéria administrativa. Já está lá na portaria nº 82. Mas, na ânsia, na volúpia de colar aquilo que já estava na norma administrativa, importou-se o seu conteúdo para o âmbito da norma penal, da norma processual penal. Então, é só para ter uma informação, para que vocês conheçam, inclusive, a origem, desta mudança significativa no ordenamento jurídico adjetivo brasileiro. Tá? Vamos ver mais uma anotação a respeito da finalidade da cadeia de custódia. Eu tenho falado muito sobre finalidade, eu quero repetir a finalidade, e eu quero que vocês entendam que a finalidade da cadeia de custódia é assegurar a autenticidade, assegurar a integridade da fonte de prova. Essa autenticidade garante que a prova é genuína, que a prova é autêntica. A integridade é a garantia de que a fonte de prova está inteira e não sofreu alterações em suas características. O fim da lei, portanto, é rastrear a posse, rastrear o manuseio dos vestígios coletados em locais ou vítimas de crime por intermédio da manutenção e da documentação de sua história cronológica. Tá bom? E agora, pessoal, de acordo com a portaria 82-2014, nós lemos o seguinte, a cadeia de custódia ela é fundamental para garantir a idoneidade, para garantir a rastreabilidade dos vestígios, com vistas a preservar a confiabilidade e transparência da produção da prova pericial até a conclusão do processo judicial. portanto, ela sim o fará. Letra A, mantendo e documentando a história cronológica do vestígio. Letra B, preservando a confiabilidade e a transparência da produção da prova pericial. Então, a grande pergunta que se fará daqui para frente é, eu vou poder questionar a idoneidade da prova? Sim, e sempre. Sempre será possível questioná-la. Porém, se você tem todo um cuidado com a sua coleta, com o seu isolamento, com o armazenamento, com o transporte, até o descarte, isso trará ainda maior segurança, ainda maior confiança, ainda maior condições de uso dessa prova dentro dos fins para os quais ela se destina. mas, seguindo aqui, então, pessoal, para a conclusão do que haveremos já já de fazer aí em termos de fechamento dessas informações, eu quero lembrar que existem etapas na cadeia de custódia e nós vamos começar, provavelmente, nesse bloco, não terminaremos a falar das etapas da cadeia de custódia, mas eu já quero começar a falar sobre a existência destas etapas. Então, vamos imaginar, pessoal, que o objetivo do legislador foi buscar, pensar todos aqueles deveres e responsabilidades dos peritos, dos delegados, dos policiais, dos guardas municipais, do médico do Instituto Médico Legal, do perito do Instituto de Criminalística, isso estava, é verdade, um pouco solto, né? Estava na norma, mas estava tudo solto. Então, ao criar a cadeia de custódia, ao criar o encadeamento das etapas na cadeia de custódia, você estabelece um rito, um encadeamento de tal sorte, como nós dissemos anteriormente, que cada medida anterior tem um efeito, uma consequência no efeito posterior, na fase posterior. Então, essa fase e essas etapas têm que ser seguidas o máximo possível criteriosamente e também para o fato de preservar esta mesma prova. Quais são as etapas, portanto, da cadeia de custódia, pessoal? São dez etapas. Neste bloco, eu não vou falar sobre cada uma delas, eu vou falar sobre elas no próximo bloco, mas eu quero enunciar quais são as dez etapas. Número um, reconhecimento. Número dois, isolamento do local. Número três, fixação. Número quatro, coleta. Número cinco, acondicionamento. Número seis, transporte. Número sete, recebimento. Número oito, processamento. Número nove, armazenamento. Número dez, descarte. Portanto, pessoal, entendam vocês. As etapas da cadeia de custódia é uma conquista civilizatória. É uma conquista humanitária. É uma conquista do Estado democrático de direito. E nós temos que aplaudir ao menos essa nova sistematização que pega institutos soltos e os coloca desta forma estruturados, organizados, formatados visando uma importantíssima finalidade que é de fato trazer a verdade da responsabilidade de quem tem que ser responsabilizado, da inocência de quem não tem que ser responsabilizado. É isso, pessoal. Voltamos para o próximo bloco para comentar cada uma das etapas da cadeia de custódia. Já já voltamos para este fim. Até lá. Tchau. 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 Tchau.